Oi meu bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês assim minhas melhores dicas E eu quero dizer pra vocês uma coisa, antes que vocês pensem que isso aqui é publi Que eu recebi, gente eu não recebi pra falar de produto nenhum Porque assim, eu tenho muito medo de chegar aqui pra vocês e dizer assim Gente, usem isso, vocês vão, gastam o dinheiro de vocês, compram o negócio e é ruim Então aqui, o que eu vim dizer pra vocês aqui é o que eu realmente gosto Fez diferença, meu cabelo é alisado Ah, tem um monte de vídeo falando sobre isso Um monte de vídeo que eu digo pra vocês sobre o meu cabelo Vou deixar tudo aqui, linkado aqui embaixo no bloco de informações, tá? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que toda vez que eu digo lá no Instagram ou aqui no canal mesmo Vocês morrem de dúvida, que é a minha selagem Gente, eu uso essa selagem há muito tempo já O negócio é R$35, dá pra você passar duas vezes no cabelo, o cabelo fica liso Eu juro pra vocês, eu dou minha palavra pra vocês Aí o cabelo fica liso, você lava e sai com o cabelo molhado de casa Minha gente, sério, não tem coisa melhor Eu uso essa selagem, já tem dois vídeos aqui no canal Um mostrando o passo a passo, como eu faço E o outro, os pontos positivos, os pontos negativos, tudo Então a primeira coisa, né, como a gente tá falando de cabelo alisado Como é que eu deixo meu cabelo liso? Selagem, hexamarroquina da Salon Line Pra mim é a melhor que tem Aí, gente, olha, eu tô tão feliz, eu tô tão boggleira, eu tô tão boggleira Que a Salon Line notou a gente lá no Instagram A Salon Line me mandou uma caixinha cheia de coisa E nele, nessa caixa, veio o kit meu liso Que é esse kit aqui, é o meu liso progressivado Eu não dei nada por ele, juro pra vocês Eu olhei assim, eu digo, hum, meu liso progressivado Eu fiquei completamente chocada Eu mostrei lá no meu Instagram no dia que eu lavei E o cabelo secando assim Minha gente, isso é de outro mundo Isso aqui, juro a vocês E provavelmente é um preço bom Porque Salon Line é um negócio que vende coisa muito barata E eu juro pra vocês, isso aqui funciona muito O cheiro é maravilhoso Ele dá um resultado no cabelo, realmente o seu cabelo muda Você vê, na hora que você tá lavando Seu cabelo parece outro cabelo, uma seda assim, sabe? Então eu gostei demais Eu indico pra vocês porque é um negócio barato Eu gostei, minha gente Eu juro, eu dou minha palavra Olha, esses vídeos assim que a gente vai indicar as coisas Hoje em dia que o povo vende sua opinião por um real O povo tá vendendo Eu tenho medo de vocês acharem que é mentira minha Mas é verdade, viu? É muito bom isso aqui Juro pra vocês Consistente Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo resenha Eu posso fazer Mas olha como ele é Tem um cheiro muito bom Ele é consistente Fiquei com medo, fiquei com medo Mas ele é consistente Ele faz aqui Sabe aquela espécie de teia Quando você faz assim E o creme fica com a teiazinha? Ele é muito, muito, muito bom De hidratação Essa aqui já tá acabando Eu comprei, minha gente Na Riachuelo Eu não sei se na Riachuelo da cidade de vocês é assim Mas aqui em João Pessoa Na Riachuelo tem uma parte que vende cosméticos Perfume, essas coisas tudo Aí tinha lá vendendo esse negócio aqui Que é da Lola Lola Cosméticos de Argan Oil Acho que é óleo de Argan, né? Minha gente Foi R$37,90 Não foi barato Achei caro Mas é muito bom Se vocês colocarem aí no Youtube Lola Cosméticos Argan Oil Vocês vão ver Que só tem resenha boa E quem me indicou Foi a própria vendedora da Riachuelo Ela olhou meu cabelo E disse Esse aqui vai ser bom pra tu Tem um cheiro incrível Ele é muito bom Deixa bem lisinho Bem baixinho o cabelo Fica bem macio Minha gente Olha esse aqui Que é um finalizador da Biostratos Esse aqui eu ganhei há um tempão No evento que eu fui Também não dei moral pra esse produto Eu recebi também um shampoo e condicionador Mas aí eu não achei que fez tanta diferença no meu cabelo Aí eu achei que eu não precisava trazer pra vocês Porque não foi uma coisa assim A compra que você vai ver a diferença Como o meu Lise da Salon Line Então esse aqui é o meu finalizador Que eu coloco ele pra dar chapinha, secador, essas coisas Ele tem um cheiro muito gostosinho Rende muito Porque eu uso só um pinguinho assim Se vocês quiserem Eu posso fazer uma rotina De como é que eu finalizo meu cabelo Enfim Mas ele é de abacate jojoba Da Biostrato E ele é um finalizador pós-química Depois que você dá selagem Qualquer coisa Você coloca ele pra secar Dá chapinha, essas coisas Minha gente Recebi esses dias Isso aqui ó Recebi Isso é meu sonho Meu sonho De muito tempo Porque eu sou do Youtube ó Há muito tempo Eu assisto o Youtube há muito tempo Isso aqui já foi febre aqui no Youtube Muita gente falando sobre isso Que nem aquele cresce pelo Que eu sou louca pra testar Mas eu recebi esse kit aqui Que é o Silicomix Bamboo Lá do site PHS do Brasil E o que eu mais gostei É que o PHS do Brasil Minha gente Eles vendem produtos originais Porque as vezes a gente compra essas coisas na internet E não sabe se é bom E aí compra Não sabe se a formulação é certa As vezes nem dá o resultado que você espera Então o que eu mais gosto É que lá na PHS Tem um monte de coisa, viu? Um monte de coisa Um monte de produto assim Bem bom E aí E a original Eles mandaram pra mim Mandaram com a cartinha Mandaram com tudo Eu mostrei lá no meu Instagram Só que aí eu recebi, né? Recebi Boglera Tal Mostrei Quando eu usei Minha gente Vocês não tem noção Do milagre disso Do milagre Do milagre Isso aqui E veio o kit completo Que é o shampoo Que é o shampoo A máscara de hidratação E isso aqui E isso aqui Que é um finalizador É um leve O cheiro Não vou dizer pra vocês Que é o melhor cheiro do mundo Não é Tem um cheiro meio Esquisito Mas meu Deus Sabe aquelas pontas brancas Que fica no final do cabelo? Você acha que só tem solução cortando? Eu digo pra vocês Que esse aqui Esse o Silicon Mix Minha gente Ele tira as pontas brancas Some do cabelo O cabelo fica assim Em perfeito estado É um cheiro que fica no cabelo Eu adoro o produto Que fica com cheiro no cabelo Porque a gente que dá selagem Minha gente Às vezes a gente fica com o cabelo Com cheiro de química Aí esses cremes Que tem um cheiro forte É bom porque disfarça É a segunda vez que eu usei Então assim Eu já quis mostrar pra vocês Porque realmente Minha gente Realmente Entre lá no site PHS do Brasil Que vocês vão ver Eu tô assim Eu não tô acreditando Que isso pudesse acontecer Mas enfim Aconteceu Eu amei A última coisa que eu vou mostrar pra vocês É esse óleo de coco Que já tá no final Já tá tudo horrível Isso aqui tá horrível Mas o que eu fiz aqui no canal Já faz muito tempo Minha gente Faz tempo que eu fiz isso aqui no canal E eu uso real E o que eu quero falar pra vocês Do óleo de coco Minha gente É o antes e depois da sua vida É esse maravilhoso óleo Tem um vídeo aqui no canal Que eu ensino direitinho Não é difícil É trabalhoso fazer Também vende aí Nessas suas massas Eu fiz o meu Mas muda muito o cabelo Eu uso as vezes assim Pronto Eu vou fazer uma faxina Aqui no meu quarto Aí eu coloco O óleo de coco no cabelo E vou fazer faxina Então assim Eu nunca dormi com isso aqui Eu não sei como é o efeito De dormir com óleo de coco Mas eu sei que é muito bom Então assim Tá aí a minha dica Do óleo de coco Que eu gosto demais Gente Então é isso Esses são os produtos Que eu mais uso Os produtos que eu gosto Realmente já testei Muita coisa Que eu não gostei E nem vou trazer aqui pra vocês E por favor Minha gente Se vocês tiverem Alguma dica de produto Que você usou Comenta aqui embaixo Dê Laura Eu usei tal produto O bicho é bom Aí eu quero testar Vista aí Vai colocando aqui Os produtos que vocês gostam também De cabelo alisado Tá? Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Das minhas dicas Esses são os produtos que eu uso Um beijo pra vocês Se você gostou Clique em gostei Pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui embaixo E vamos lá pro Instagram Porque lá a gente tá com Contato mais pertinho de vocês Eu gosto demais Tá compartilhando a minha vida É um vlog da minha vida É aquele Instagram Beijo gente Tchau E não esquece de comentar aqui embaixo O produto que você gosta E o produto ruim também Se for muito ruim Você avisa Laura eu usei esse produto No teste nunca E não esquece de comentar aqui embaixo E não esquece de comentar aqui embaixo